Biru Biru parou de jogar faz tempo, agora é uma herdeira dele que representa a família no mundo do futebol. A Karine é uma das atrações do jogo. Ela até tenta nos chamar a atenção, fica quietinha na dela, mas não demora muito e a notícia se espalha. Você sabe de quem que ela é filha? Do Biru Biru. Biru Biru. Os torcedores custam acreditar que a Karine é mesmo filha de um dos maiores ídolos do Timão. Realmente ela é bonita mesmo, né? Nem parece a filha do Biru Biru, não? O Biru é meio calmo, dá um medirão. Saiu bem melhor que o pai, né? Todo mundo deve te fazer a pergunta, né? Por que você não é lora? Por que você não tem aqueles caixinhos dourados, não? Fazem bastante, mas a gente puxou mais o lado da minha mãe. Minha mãe tem a morena, tem o cabelo liso. A Karine cursa pedagogia e dá aulas. Mas a paixão pelo futebol é tanta que em 2007 ela decidiu também se dedicar à arbitragem. O engraçado é a reação dos jogadores quando descobrem de quem ela é filha. Muitos não acreditam, sabe? Acho que ela tá brincando. Mas eles falam, ah, manda um abraço pro seu pai, sou muito fã, gosto muito dele. Geralmente eles xingam a mãe do árbitro. É? Nesse caso, que o seu pai que é o famoso. Não, continuo com a mãe. Você já foi ao jogo dela. E quando alguém xingou ela daquele nome, e aí? Eu não posso fazer muita coisa. Você tá caladinha e finge que não é mãe e finge que não tá ouvindo. É, mas não é fácil, não. Ela me falou, fiquei surpreso. Pô, filho, é isso aí não. Não tem outra, não. Já pensou que tá na arquibancada lá. Tô filho é a filha da mãe, cara, vai ser duro pra aguentar. E a família Piro sempre foi ligada ao futebol. A Luciane, ela é sobrinha sabe de quem, gente? Do Vicente Matheus, do folclórico, ex-presidente do Corinthians, Luciane. É isso, sou sobrinha dele, do Isidoro. Dessa turma toda, a família toda sempre ligada ao Corinthians e ao futebol. Sempre ligada ao Corinthians e ao futebol. Biro-biro, que vocês gozaram ele, que era ler-o-ler. A Luciane tinha 17 anos, jogava vôlei no Parque São Jorge. Você treinava ali pertinho e ficava de olho paquerando ela, verdade? É verdade. Acabava o treino, eu ficava no ginásio e ficava assistindo lá o treinamento de vôlei. Então, a gente já tinha se visto ali uma ou duas vezes, ficava lá paquerando aquelas coisas e tal. E acabou realmente, dando em namoro. Vicente Matheus poderia esperar no sobrinho jogador. Até uma sobrinha, vai lá, né? Mas uma assistente de arbitragem e que não pode torcer para o Corinthians. E que ainda por cima se casou com o São Paulino. Você já pensou que o Biro-biro tem um neto São Paulino? Vai ser coridiano, né? Como é que vai ser? Eu não sei, né? Deixar ele escolher, né? Ver qual time que ele vai querer torcer, como que ele vai querer fazer. Ih, a avó já está falando, a futura voltou a jogar. Não, não. Não, não. Vai ser coridiano. E a tia também não vai deixar, não, né? Não, você pode me dar jamais. Nunca. Nunca. Vicente Matheus agradece. E a tia também não vai deixar, 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 não vai deixar,